Salve galera, aqui quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu quero testar pra vocês como funciona o Arc Mobile no controle Eu tenho um controle aqui que eu utilizo pra jogar no Xbox Game Pass e nunca testei isso, então vamos lá Estando aqui na tela de carregamento eu percebi que não dá pra clicar em jogar pelo controle Já tentei de tudo aqui, clicar em jogar pelo controle, aparentemente essa opção não tem Então já podemos notar aqui pelo início que o controle não é 100% integrado no game, é parcial Vamos clicar aqui em jogar, já que pelo controle não dá pra fazer Então percebendo isso, nós percebemos que em alguns comandos no jogo Por exemplo, como teleportar criaturas, vão ter que ser feitos manualmente Então não dá pra fazer 100% pelo controle Vamos testar o que dá pra fazer aqui pelo controle, se é muito difícil, se é complicado Ou se vale a pena testar Já podemos ver que ao entrar aqui já mudou um pouco a interface Porque o game automaticamente reconhece o controle Então nós temos aqui a bolsa no X, esse controle é um controle que é simulação de controle da Xbox É o GameSeer X2, vou deixar na descrição pra vocês aí E olha só, bem tranquilo aqui Eu gostei bastante da sensibilidade Então, sensibilidade bem tranquila, dois analógicos A esquerda, a caminha, a direita, a visão Vou botar uma tira, vamos testar aqui L2 ou R2 Mesmo eu sabendo utilizar esse controle Eu sempre me confundo com os controles, os comandos do controle normal, IPS Clicando aqui no L1 aparece o fluxo E no L2 aparece o fluxo da barra de atalho Então a barra de atalho aqui é inútil Pra quem tá jogando com o controle É até bom que deixa a câmera mais livre, mais limpa Ah tá, é L1, R1 Então o R1 aqui é a barra de fluxo da barra de atalho E o L1 é a barra de fluxo de visão, assobio e tudo mais Pra saltar é bem intuitivo, bem tranquilo E eu consigo agachar, mas eu não consigo assobiar Tem que ser manual Consigo usar emoji? Também não consigo usar emoji Tem que ser manual também Então o controle se conecta de forma parcial Não de forma integral Alguns controles aqui provavelmente não estão configurados Mas isso eu não consigo fazer Porque já vem no próprio game, tá? Vamos utilizar aqui o arco Eu percebi que a 12 tem a mira E tá mostrando que é pra clicar pra baixo No caso eu tentei e não consegui ativar a mira Então bem provável que eu não consiga atirar aqui Mirando, utilizando o controle O controle está todos os botões funcionando Pra algumas pessoas que vai ter curiosidade Se é falta de resposta do controle Não é O controle tá perfeitamente funcionando Mas eu tô clicando pra baixo pra mirar E não está mirando Bem provável que não funcione essa função Ou talvez não funcione nesse controle Mas se tá funcionando tudo aqui É pra funcionar, né? Eu trouxe aqui algumas criaturas Como vocês viram O Rex e o Grifo Pra vocês verem como funciona O Grifo você consegue trocar de cadeira Consegue fazer alguns ataques aí O Rex também Então são perfeitos pra treinar As criaturas vão pular no mesmo botão que você pula No caso é o L2 É isso mesmo Cara, eu não consigo mirar de maneira alguma, tá? De maneira alguma Eu tô clicando no botão Estou fazendo combinações de controles aqui E eu não consigo clicar pra mirar No caso se eu for lá e clicar manualmente na tela Funciona Mas no controle pelo visto não Vamos testar aqui agora o Rex Pra vocês verem No B abre as configurações da criatura Mas tem que ser de forma manual Você tem que fazer aqui de forma manual, tá? No Y você monta E no X você abre a mochila Pra trocar aqui a mochila de lado É no L1 e no R1 Mas É sensível demais Eu tô clicando no botão apenas uma vez, tá? E tá saltando quatro casas Três casas aqui de opções Olha só É muito sensível Não sei porquê Eu cliquei aqui uma vez Ele salta duas, quatro casas de uma vez E aí fica um pouco complicado Você utilizar as configurações Pra montar, como eu disse É no Y Bem tranquilão Pra atacar é normal Uma coisa que eu percebi É que você consegue atacar simultaneamente, tá? Só é você segurar no botão Já no Xbox Game Pass Você tem que ficar clicando Pra ele ficar dando ataques sequenciais Já aqui você segurou o botão Ele fica mordendo no infinito Vou colocar pra mim seguir aqui Pra depois eu testar com o Griff Como eu disse o Griff tem cadeirinha O Griff é uma criatura aérea Então é uma criatura excelente pra testarmos Aproveitar aqui e testar com o Rex Onde fica o segundo ataque do Rex Que no caso é o Rugido Vamos testando aqui Pra ver Onde é Não é nesse botão aqui Estou tentando fazer uma combinação de botões Pra ver se funciona Como é algo muito novo Nem tem manual Pra nós entendermos mais ou menos como funciona Devia ter né Uma lista lá pra explicar As combinações de botões e também como funcionam os controles Não que seja difícil É praticamente auto-instruitivo Mas os comandos que são combinados Que deve ter algum que é combinado É tão fácil descobrir assim Olha então aqui no L2 é o Rugido do Rex Então aqui é o Rugido No caso é o ataque 2 Então criaturas que tem o ataque 2 Basta clicar aqui no L2 Que funciona perfeitamente No grifo nós temos 3 ataques Ou 2 Que no caso é o que pega criaturas O que dá dano E o Hazand Que não é o ataque né É apenas uma habilidade de voo Cara mas eu achei bem interessante A sensibilidade tá Eu esperava que seria bem ruim Jogar no controle Mas não é ruim não É bem de boa Bem tranquilo Inclusive quem tá acostumado A jogar sempre em controle Dá pra jogar tranquilamente O Arco Mobile Só no controle Tudo bem né Que você vai precisar aí Fazer alguns comandos aqui manuais Utilizar a tela né Decar na tela Mas é bem de boa Bem tranquilão Eu esperava que fosse bem pior do que isso Até por isso que eu não tenho testado antes Porque eu achei que seria horrível Vamos lá Montar aqui no grifo E vamos fazer o teste Vocês podem ver O grifo tem o símbolo da cadeirinha Eu vou tentar clicar Para ver se funciona E no caso também não funciona Porque é o mesmo botão Que é pra mirar E não tá funcionando No caso não é o botão É aqui o próprio jogo O grifo tem esse ataque aqui Que é o ataque que pega criaturas Comumente Se eu não me engano É esse ataque que pega criaturas aqui Na verdade Esse daqui eu acho que dá dano Causa dano Opa Então Esse ataque causa dano O outro ataque Também causa dano São ataques diferentes Para causar dano Para pegar a criatura Será que dá para fazer isso no controle? Cara Hum Uma coisa que eu percebi Antes de começar a gravar Para vocês aqui É que eu fiz um teste Se dava para pousar E eu não consegui pousar Tá? Utilizando o controle É apenas o teste que eu fiz Antes de começar a gravar Foi com o grifo Para ver se eu conseguia pousar ou não Até porque Essa conta aqui Eu sempre deixo ela no obelisco Para fazer mais morra Aí eu vim de lá para cá Com o controle Para testar Então Que no caso é no L2 Também é para pegar criaturas na pata E aí fica tranquilo Mas pousar Realmente pousar Eu não descobri qual o botão é O rasante funciona tranquilamente E provavelmente você conseguiu fazer cavernas Fazer em masmorra Tranquilo, tá? Para quem gosta de mirar Vai ser um problema Porque eu percebi que mirar Você não consegue com a arma Mas para quem joga normal Você vai conseguir jogar de boa Bem tranquilão É como se fosse realmente jogando na tela Não é tão sensível como eu pensei Dá para manipular tranquilamente a câmera A andança e também a visão E o problema aqui mesmo é pousar Estou clicando, clicando E não quer pousar Se eu fazer o rasante Ele vai pousar forçado, né? Se eu fizer o rasante Mas eu não queria pousar assim Eu queria mostrar para vocês aqui Pousando normal E é o que não está acontecendo Para você utilizar o pulo Com criaturas como Baronyx, Lobo Que também pulam É o mesmo botão que você utiliza Para você pular Quando eu uso o rasante Eu consigo pousar assim, ó Mas eu não queria pousar Utilizando o rasante Eu queria pousar Utilizando algum botão Que eu não sei qual é Já tentei combinações Já tentei utilizar botões solo E não pousa Então isso Ou pode ser um problema Que não tem essa opção Então não deva ter Essa opção Assim como não tem a opção Para você teleportar criaturas O assobio Tem que ser parcialmente Na tela E assim Alguns fatores Podem se tornar um problema Se você prefere jogar no controle E for jogar o arc Esteja ciente Que algumas opções Terão que ser clicadas na tela Como teleporte criaturas Já tentei O assobio Opções de auto-perambulação Acasalamento E etc Então esteja ciente Desses fatores Que vão ser na tela O controle é legal É divertido Para quem tem a oportunidade De testar Vale a pena Não é tão ruim Quanto eu esperava É até bem confortável E é uma experiência nova Mas que particularmente Eu não jogaria assim Prefiro na tela mesmo Tem mais mobilidade E disposição Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha